Música Dia a dia no trecho Baldo parceiro Tá vazio Tô parado aqui na 040, aqui já em Esmeraldas Quem sai de BH vai embora É pra Brasília Parceiro é sergipano, mas mora em São Paulo E por que que o caminhão dele tá parado aqui? Passou um sufoco danado De ontem pra cá Ali no Igarapé A serra do Igarapé da Fernandias Rapaz, você tá vindo de onde, ele acha? Eu tô vindo de São Paulo pra Recife São Paulo pra Recife Quer dizer que te pegaram ali na serra Me pegaram no final da serra Como é que foi essa passagem? Eu cheguei no final, quando eu terminei de subir a serra Aí um carro branco parou no meu lado Não parou totalmente, diminuiu, né? Diminuiu, aí colocaram um cano fora Colocaram o cano fora e me mandou encostar Você viu a bazuca na mão do carro Eu encosto e eu tomo chumbo Exatamente Você não tá sozinho não, né? Não, tô eu, minha mulher, minha criança Minha família tá aí Certo, e aí? Mandaram você parar, você teve que parar E aí eu parei e imediatamente desceu um, né? O que tava no carona Foi na minha porta Não abriu minha porta Que é um pessoal experiente, né? O pessoal já sabe de tudo, de rasteamento Aí chegou o instruído no instruído e disse Olha, calma que é um assalto Falaram assim de boa pra você? Tranquilo Lá na hora era dois, né? O que tava dirigindo e o que tava de carona Aí te pagaram lá, calma, ficou quieto Aí ficou quieto, aí depois veio o segundo O segundo veio e já foi abrindo a porta Eu tava parado, né? Certo Aí abriu a porta e já foi entrando Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá E fica calmo, ninguém vai topar com você Vai pra lá do outro lado do banco do carona É, é Foi os dois caras Eu, minha mulher e minha criança Eles primeiro ali e por quê? Vem andar agora aqui comigo, vem cá O caminhão dele é esse baú aqui É um baú três eixo, baú normal Tava carregado de produto eletro, eletrônico Levando pro Nordeste? Nordeste Recife, né? Recife E por que ficou apertado? Porque o caminhão que ele tá rodando É um 310 Um caminhão Volkswagen 310 Cabine simples Agora você imagina lá Dois bandidos, um no volante Ele, a esposa e o filho Aqui dentro Fica muito apertado Rapaz, como é que vocês se viraram? Aí você veio junto É Vemos junto aí até aqui na 040 Até a 040 Vem cá Até a 040 Eles queriam descarregar o caminhão por aqui, será? É, eles já tem ponto certo, né? É, esse posto aqui embaixo E esse outro aqui Que é esse ponto? Eles começaram lá Só pra dar uma olhadinha Pra quem é dar uma giradinha Esse posto que eles estão parados É um posto que tá abandonado Que ele tá desativado, eu acho Não tá não? Que eu vejo ali, lá atrás Não sei se ele tá desativado Ele tá ativado É, mas eu vejo que muita gente para aqui E é assim, né? A gente fica meio preocupado com o jeitão do posto Mas, de qualquer maneira Pararam aqui Pararam aqui Começaram lá e terminaram aqui Tranquilo, sossegado aqui Manobraram a carreta aqui no meio Puxaram a porta do fundo, né? Começaram a fazer a baldeação Entendeu? O boacheiro aqui vendo Todo mundo vendo aqui Todo mundo E ninguém tinha... Ninguém nem... Não levantou suspeita? Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém falou nada? Tranquilo, ninguém falou nada Quanto tempo você levaram nessa operação? Só aqui dentro 40 minutos Aqui, foi Quantas pessoas trabalhando ali Para poder fazer o transbordo? Eu vou chutar, né? Que eu não vi Porque da minha parte mesmo Eu só vi 5 Você ficou o tempo todo ali dentro do carro? É, não podia descer Você é a mulher de... Sempre ficava um lá dentro comigo Aham Eu vou chutar 9 pessoas 9 pessoas mais vezes Mas tinha muito mais que isso Isso começou a 5 da tarde E que hora que você terminou? 5 e meia da tarde Como é que terminaram aqui Era 10 e 20, 10 e meia por aí O que falaram para você Depois que terminaram? Puxa o carro daí Tira o carro daí Tira o carro daí Quando eles tiraram aí Que eu olhei para o retrovisor Que ela estava virada para lá Que eu olhei para o retrovisor Aí o carro que estava aqui Estava no fundo Que era um caminhão Volkswagen Estoco Já estava saindo E um carro vermelho Que estava ali, ó Eu nem... Automóvel? É, o automóvel O cara correu Entrou dentro do carro vermelho E... Aí você... Vou ficar por aqui mesmo? Vou chamar a polícia? Não, eu não falei nada Não falei nada Eu mesmo desci para a minha conta Já tinha terminado tudo, né? Aí foi lá o... O estrago? O estrago Aí você chamou aí Você acionou Eu fiquei sem... Sem saber o que eu faria primeiro Porque eles levaram até meu telefone, né? Levaram tudo Levaram tudo, é Aí eu disse Eu não sei se eu aviso o dono do caminhão Ou se eu aviso a polícia Aí resolvi ir no escritório do posto E telefonar para a polícia A polícia... Eu falei com... Falei com uma pessoa lá Que era uma mulher Expliquei a situação para ela E ela disse Estamos chegando Até nesse momento não chegaram Não vieram É incrível, né? Se não é o segurança do posto Que disse Olha, não adianta chamar a militar Que ela não vem Vamos ligar para a federal Aí ele mesmo ligou para a federal Vamos chutar uns 15 minutos Eles pegam o policial Era duas horas da manhã Você vê O policial federal veio E aí foi que saiu Toda a parte documental Quando se trata de IBO Tudo, tudo, tudo Você já tinha passado Para algum sufoco assim? Não Desse, não Já me pegaram uma vez Eu dormindo, né? Parado e dormindo, mas... Movimento é a primeira vez? Dessa vez é a primeira vez Sua esposa ficou traumatizada com isso? É, com ela Começou a chorar na hora Mas aí até o próprio ladrão, né? A camoela Ele disse Olha, tenha calma Que vocês ficarem quietos Cooperar com a gente Tranquilo Que não vai acontecer nada Bom, não aconteceu nada com eles Ainda bem, né? Que não mexeram com eles Mas a carga foi embora Essa carga com certeza Vai ser desolvada Em uma porção de lugares Por aí afora E claro Queira ou não queira O pessoal aqui Seguro, tudo isso, tudo isso Já fica de olho nele também Pra você ver Situação difícil, viu? Muito difícil Você já tá liberado pra rodar, João? Olha, eu tô liberado de tudo Foi feito Toda a parte Burocrática foi feita, né? Mas aí pra rodar Eu creio que Daqui a uns 15 dias ainda, né? Porque geralmente é assim É o que eu vejo O comentário, né? Quer dizer, nessa aí 15 dias parado Você não perde comissão Você perde salário Quer dizer, muita 15 dias perdidos 15 dias perdidos E principalmente Que eu que não tenho Casa própria Vivo de aluguel, né? Tem que pagar as contas É, tem que pagar as contas Uma coisa que muita gente não pensa Nem o ladrão pensa nisso Porque, ah não Eu não vou prejudicar o motorista Nem um pouco Prejudica pra caramba Mesmo que não bate nada Prejudica ali Porque, ó 15 dias vai ficar Com o saquinho enroscado Não vai poder andar Por conta de seguro Toda uma burocracia E aí Conta pra pagar Vai tudo vencendo E aí? Se ele não tem entrada É Dia a dia de quem tá no trecho Não é fácil não Por isso que a gente tem que valorizar Esse parceiro aqui No trecho, como sempre Tá na estrada